A maioria das pessoas não consegue lidar com a liberdade. Elas estão sempre tentando se amarrar, mas apenas falando de liberdade da boca pra fora o tempo todo, porque liberdade precisa de coragem. A liberdade requer uma certa loucura. Eles podem me capturar, eles podem me torturar, eles podem fazer tantas coisas comigo, mas eles não podem me invadir. Vejam, todos os rapazes devem aprender músicas desse tipo, do contrário, vocês não conseguirão impressionar as garotas. Apesar de estarmos rodeados por tantas pessoas, ainda nos falta aquele sentimento de pertencer a alguém, de ser aceito por alguém, de ser amado por alguém. Como devemos lidar com esse descontentamento e essa solidão? Em um nível, muitas perguntas são direcionadas no sentido de como posso me libertar disso ou daquilo? Em outro nível, você está perguntando como posso me amarrar a algo ou a alguém? Bem, você precisa se decidir o que tem mais valor na sua vida, a liberdade ou as amarras. Por favor, eu gostaria de ouvir aquela palavra, liberdade. Mas, quando você está livre, você se sente perdido? Quando você vai para as montanhas e está totalmente livre, isso é, sem ninguém em volta, sem nada ao redor, você está somente no espaço vazio das montanhas. Você não se sente livre, você pensa que está perdido. Portanto, para lidar com a liberdade, é preciso certa clareza e força. A maioria das pessoas não consegue lidar com a liberdade. Elas estão sempre tentando se amarrar, mas apenas falando, falando de liberdade da boca para fora o tempo todo. Se você realmente as libertar, elas sofrerão imensamente. Então, esse é um problema evolucionário, no sentido de que os seres humanos estão desse jeito agora, um pássaro engaiolado. Se você mantiver um pássaro engaiolado por um longo período de tempo e depois um dia você remover a porta da gaiola, ainda assim o pássaro não voará. De dentro da gaiola, ele vai protestar por não estar livre, mas ele não irá voar. A condição humana é exatamente essa. Para todas as outras criaturas, a natureza demarcou duas linhas, dentro das quais elas têm que viver e morrer, e é isso que elas fazem. Porém, somente para os seres humanos, existe apenas a linha de baixo, não existe a linha de cima. E é isso o que eles estão sofrendo. Se a vida deles também fosse fixa como a vida de cada uma das outras criaturas, eles não estariam estressados, eles não estariam ansiosos, eles não estariam com dificuldades de lidar com a sua própria inteligência. E é isso o que você, sem saber, está buscando. Você pode buscá-la na forma de relacionamentos, você pode buscá-la na forma de profissão, você pode buscá-la na forma de nacionalidade, etnia, comunidade. Deus, céu, inferno, tudo o que você está tentando fazer é traçar uma linha artificial que não existe. Porque a liberdade requer coragem. A liberdade requer uma certa loucura. se você é muito sensato, você não pode ser livre porque você permanecerá entre as duas linhas da lógica. Para ser livre, é preciso muita força que se você... Primeiramente, o que precisa acontecer se você quiser ser livre é... Você compreende que toda a experiência humana tem uma base química? Olá? O que você chama de alegria é um tipo de química, a angústia é outro tipo de química, o estresse é um tipo de química, a ansiedade é outro tipo de química, a agonia é um tipo de química, o êxtase é outro tipo de química. Pelo menos o êxtase, você sabe que é outro tipo de química. Ouvi dizer. Então, sua experiência de vida tem uma base química. Essa é a maneira mais superficial de se olhar para isso. Existem outras dimensões, mas para o seu entendimento... Ou em outras palavras, o que você chama de eu mesmo nesse momento, você é uma sopa de químicos. A questão é somente você é uma sopa maravilhosa ou uma sopa horrível. Sim ou não? Nesse momento, se você tem uma química de êxtase, se você fecha os seus olhos, é fantástico. Se você abre os seus olhos, é fantástico. Se alguém está aqui, é fantástico. Ninguém aqui é muito fantástico. Sim ou não? Mas você tem uma química horrível. Se você olha para eles e eles sorrim para você, é legal, não fantástico. Se eles olham para você assim, de repente é um problema. Se essas pessoas estão agindo justamente da maneira que você quer, sua química está razoavelmente equilibrada. Se elas fazem algo que você não gosta, bum, ela vai para outro lugar. Então, essencialmente, você não observou esse mecanismo. Qual é a base disso? Como funciona? Como posso fazê-lo funcionar no mais alto nível? Agora, digamos que você está realmente radiante, como eu. Você se importa com quem está em volta e quem não está? Se eles estão à sua volta, é fantástico. Eles se vão. Fantástico? Porque a sua experiência de vida não é mais determinada pelo que você tem e o que você não tem. Sejam pessoas ou coisas ou comida ou isso ou aquilo, não é determinada por isso. Uma vez que a sua maneira de ser não é determinada por nada externo a você, então, não existe tal coisa como a solidão, mas você irá aproveitar a sua solitude porque quer você goste ou não, enquanto se é jovem, é um pouco difícil de entender isso, quer você goste ou não, dentro desse corpo você está sempre só, não é? Quer você interaja ou se relacione sexualmente, o que quer que faça, seja o que for, ainda assim, você está sozinho dentro desse corpo, sim ou não? Olá? Se você não aprender como lidar com essa solitude, você não aprenderá nada sobre a vida. Essa é a coisa mais bela. A coisa mais bela sobre a vida é ninguém pode entrar aqui, esse espaço é só meu. Sim ou não? Não é a coisa mais bela? Ninguém pode me invadir? Eles podem me capturar, eles podem me torturar, eles podem fazer tantas coisas, mas eles não podem me invadir porque eu tenho um espaço que é só meu. Esse não é o aspecto mais maravilhoso da sua vida? Não sofra isso. Essa é a coisa mais bela. Ah, mas você quer sofrer um pouco romanticamente e gosta daquelas... Do quê? Que músicas são aquelas? Músicas populares? Quais? De anseio por alguém? Sem você eu não posso viver? A maioria das músicas são assim hoje em dia. Cante uma música, não? Das mais antigas? Das mais antigas? Como? Eu sou péssima em canto. Só me fale a letra, eu vou cantar. Fale o microfone? Você está dizendo isso para mim? Ok, ok, entendi. Shiran é cantor. Shiran! Aquela música que ele cantou? Vejam, todos os rapazes devem aprender músicas desse tipo. Do contrário, vocês não conseguirão impressionar as garotas. Mas... As garotas devem entender. O cara tem uma necessidade, ele está fazendo isso. Não é realmente verdade. Mas, vamos aproveitar o jogo por enquanto? Porque... O que fazemos... É apenas um certo... É um certo... Jogo. A vida é... Porque ela chega ao fim. Mas o importante é como você está dentro de si mesmo. Se... Você está aqui de tal maneira que você só é movido pelas suas necessidades, você viverá uma vida muito pobre. Porém, se você consegue se sentar aqui sem nenhuma necessidade, mas fará tudo o que for necessário, então você viverá uma vida magnífica. É meu desejo e minha bênção que cada um de vocês tenha uma vida fantástica. Façam isso acontecer para vocês mesmos. E aí E aí E aí Obrigado.